Isso é uma série em live? Sim, Vitor. A gente tá zerando o jogo em live. Eu tô postando as partes cortadas no YouTube, só que ainda não subiu nenhuma, mas tá programado pra subir a parte 1 e 2 já. Então, aí, pra comemorar a minha raiva que eu tenho, nada melhor que a melhor terapia do mundo nos jogos, que é matar zumbi. Não tem terapia melhor nesse universo que matar zumbi. Puta merda, exatamente. Por que que eu tô falando puta merda, se não tá acontecendo nada? Oxi, meu carinha tem problema mental, sério. Deixa eu pegar umas missões pra ganhar dinheiro, vai. E aí, Neil? Sou Neil Fallon. Sou jornalista da revista de assuntos internacionais. Ouvi falar de você. Ouviu? Como veio parar aqui? Não foi muito difícil nos primeiros dias da quarentena. E quando colocaram o Suleiman no comando, o rumo das coisas ficou bem claro. Então você decidiu ficar? Na verdade, decidi ir embora, mas só Deus sabe quando isso vai acontecer. Já vi outras cidades trancadas antes, geralmente tem alguém que você pode subornar, mas não aqui. Eu não posso te tirar de haram. Não sei se alguém pode. Não, é claro. Mas tenho documentado este lugar. Desde o primeiro dia. Entrevistei centenas de... Bem... Pessoas que não são mais pessoas. O Suleiman tem várias coisas pra responder. O mundo precisa saber o que aconteceu e... Sempre tem um repórter de filme de Apocalipse, né? Perdi meu trabalho, tudo. Eu tava escondido num cybercafé quando uma horda de zumbis apareceu. Saí sem nenhuma mordida, mas deixei minha bolsa lá. E tá tudo na bolsa? A maior parte. Eles me perseguiram por um tempo. Acabei tendo que deixar minha câmera num carro. Olha, sei que estou pedindo muito. Mesmo que eu recuperasse suas coisas, você não tem como sair daqui. Olha, eu tô basicamente ajudando o youtuber. Se eu não conseguir recuperar meu trabalho, não tem um motivo pra sair. O cybercafé tá numa área complicada. Eu vou pensar a respeito, mas não prometo nada. Tô basicamente ajudando o youtuber. O cara perdeu a câmera dele. Ele é vlogger. O ninja, ataca novamente. Ninja. Peraí, cadê o portão desse lugar que eu nem lembro mais, velho? Ahn... 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 Pô, não é o portão, mas é a saída. Volte com os pagamentos para guarnição de Ryze. Caraca, mas já, velho? Acabei de chegar, moça. Calma, calma. Ah, mas eu quero matar zumbi hoje, então... Se escolher o dia errado, vai mexer comigo, minha filha. Vem cá, vem. Vem cá, que eu tô puto. Vem, vem, vem. Vem que eu tô puto. Tô puto e não acerto um golpe. Caraca, né, velho? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem. Toma, toma, toma. Que arma ineficaz, joga. Não! Eu errei a voadora. Não, eu errei a voadora. Eu errei a voadora de novo. Putz, grila. Putz, grila, velho. Caraca, mano. O bicho é o Wolverine, né, velho? Vou morrer pelo zumbi, depois eu encontro a galera. Ahn, ela não... Caraca, ela sabe... Mano, ela sabe lutar capoeira, velho. Como é que eu derroto o zumbi que luta capoeira, velho? O edge do Tekken. Caraca, ela nem bateu, eu nem vi. Maldito, eu apelarei. Ih, eu errei de novo. Maldito, eu apelarei. Pá! Venha, venha me enfrentar. Você não sabe o poder que eu... Ah, rapaz. Você não sabe o poder que eu tenho, cara. E aí, Jonas Doi. Como é que você tá, meu querido? Pô, legal que eu já tô morrendo, né, velho? Acabou de começar a live. Sempre bom. Se você tá no apocalipse zumbi e não tá morrendo, velho, você tá errado no apocalipse. Temos aqui algumas coisas. Tem um sorvetinho aqui, não? Pra dar aquela refrescada. Um refri, talvez. Ralva, sei nem que é isso. Jonas Doi, obrigado pelo limão, meu querido. Muito obrigado pelo apoio. Álcool. Significa que eu posso fazer agora molotov de novo. Lâmina. Pô, é mó bom o loot aqui, velho. É, mais uma barrinha, pá. Tem dinheiro aí? Caraca, 116 dólares deixado pra trás. Queria vasculhar um negócio e achar 116 dólares, do nada. Zang continua morrendo leve, sempre. Adoro morrer leve. Hoje é de matar zumbi, velho. Porque eu tô puto. Tem que descontar minha raiva em alguém. Então tem que ser nos zumbis. Descontar raiva em zumbis é socialmente aceito. Às vezes quando eu não acerto eles, né? Mano, como... Como que você é um avoador dessa, meu querido? Caraca, meu parceiro! Mano, tá chovendo zumbi, velho. Você não vai fugir. Pá! Cara a escada aí, malandro. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mano, onde que veio esses zumbis? É aqui? Tem uma caixa, velho. Pregos. Posso fazer molotov? Mano, eu tô com... O que é isso? Uma besta, velho. Vai fazer uma besta? Rainha do punk? Que? Pé de cabra. Eu nem sei fazer pé de cabra o jogo. Coctelha, molotov, labaredas, estrela ninja, incendiar. Caraca, velho. O que aconteceu enquanto eu não estava jogando? Porque eu ganhei essas coisas novas. A voadora causa três vezes mais dano. Caraca, mano. Se tivesse uma arma de habilidade só da voadora, eu pegava só ela, velho. Zeg, tu quer que eu entre pra te ajudar? Sabe, catando e tal. Não, se você quiser vir matar zumbi comigo, eu aceito. Agora, se você quiser me dar arma, não. Não. Não é assim. Ah, é sério que não pegou você aí, mano? Agora pegou. Porque você pulou no fogo. Boa. Caraca, você tá vivo ainda. Engraçado. Lógico que tá vivo ainda, né? É o fim da linha pra você. Toma na bunda. Eu dei a voadora no peito dele, velho. Aí explodiu o negócio e o zumbi que tava no chão. Ah. Vai tomar no... Ah, não. Não é verbo. Ah. Eu odeio esse jogo. Mentira, eu gosto bastante dele. É esse desgraçado aqui, ó. Ah, o filho da puta. Foge agora, hein. Aí, ó. A presentinha pra você aqui, ó. Zumbi. Abraça ele aí, ó. No inferno. Aí, ó. Vocês dois juntos. Desgraçado. Ah. Filho da puta. Ah. Aí, mano. Eu vou me jogar nele. Tô nem aí. Aí. Molotov, filho da puta. Eu joguei, velho. Ele já tá me vendo. Mano, como que esse cara tem a visão do alcance, velho? O que? Ah. Ah, beleza. O cara é o rambo do apocalipse zumbi, né, velho? Ah, cara. Eu tô aqui calculando a física, a matemática da hipotenusa pra jogar o barulho. O cara é o rambo, velho. O cara tem lança granada. O cara tem tudo, né, velho? Puta que pariu, meu parceiro. Como é que eu vou adivinhar que o cara tem uma bomba, velho? Puta, ainda caí no choque aqui, velho. Ah, agora... Ah, beleza. Por que você não me joga aqui antes, então, desgraça? Não pegou nele. Puta que pariu, o cara jogava pra caralho, meu parceiro. O cara... Eu não consegui fazer outro, velho. E agora? Por isso que eu queria calcular. Porque não dá, mano. Tenho que fazer mais um agora. Vamos lá. Tá explodindo o que aqui, velho? O que tá acontecendo, velho? Ah, eu tô com medo de tirar de novo. Calma, eu vou tentar jogar mais um. Se eu não conseguir, eu jogo o botijão. Vlau! Pegou, pegou, pegou. Queima, desgraçado. Queima! Queima no inferno! O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Como que explodiu o botijão aqui, velho? Oxi! Eu jurava que tinha morrido, velho. Por um momento, eu quase quebrei meu monitor aqui. Mas como que explodiu o botijão se eu coloquei o molotov no cara, velho? Seria uma pena se eu... Ah! Ah, meu caro! Por favor, alguém me lembra depois, se possível, o momento exato que aconteceu essa explosão, porque eu preciso salvar essas coisas para o especial de 600. Ai, ai. Tá, não vou ficar gastando a munição da arma, né, gente? O que é que tá falando que eu tô com o inventário cheio, mano? Então, deixa eu trocar essa... Esse item, tem uma cinzinha aqui. Machados de arremesso. Seguro. Ai, eu entro aqui e explode uma bomba também, né? Tem nada aqui? Pô, a outra geladeira ela conseguiu abrir de boa, velho. O especial de 600 vai ser um compilado de vídeos? Então, a meta agora é sempre fazer o especial com compilado de vídeos. Tanto das lives, quanto dos vídeos que eu posto. Aí, pra isso, eu preciso da ajuda de vocês, pra achar as melhores partes, né? Porque se só eu escolher, fica chato. Mano, cadê o lugar que eu sou? Aqui. Igual eu fiz no 500. Use bem, Zegui. Use bem. Ah, velho, não fala isso que eu... Quando eu... Não sei se é só comigo, assim, ou com vocês também. Mas quando eu recebo um item no jogo, que eu sei que é um item raro. No caso aqui, munição, né? Eu sei que é um item raro. E eu não vou ter muito dele, porque eu acabo não usando nunca. Então, tipo, eu vou ficar com a arma pra sempre e não vou usar. Nada. Eu apostaria nesse cara aqui. Se eu fosse fazer sem matar o cara. Não. Teria... Teria errado... Mas... Abre a van? É, agora dá pra abrir. Mas se tiver um zumbi aqui, eu vou ficar puto, velho. Ah, velho. Olha aí, velho. Ah, mano. Tem granada aqui, mano. Oh, velho. Machado de arremesso medieval. Quase vira no anão. Granada. Era só jogar uma granada, velho. Explodir o cara inteiro. Mudo o nome da live. Pode dar alguma voadora de zumbis. Não, aí tá quase isso. Machado dá 184 de dano? Aparentemente, sim. Né, velho? Vocês falam, abre a van. Eu vou saber o que tá dentro da van, velho. Pode ter um zumbi lá dentro, velho. Se a gente tiver falado, tem uma granada ali dentro. Eu tinha tomado 25 balas pra pegar essa granada. Mano, e aí? Não tem nada aqui, velho. Ah, tem um cara aqui ainda. Ah, esse cara aqui, certeza. Tem moicano, é o único diferente. Aí, ó. Eu já sou um herói, meu querido. Você não viu o que eu fiz aqui, velho? Eu voltei a vida três vezes. Não é qualquer coisa, é isso. Eu voltei a vida três vezes pra lutar com o cara. Vem cá. Estou na antena. Consegue me ver? Estou aqui em cima. Preciso de ajuda. Então, acho que é seguro dizer que o Ryze não é o cara mais popular por aqui, né? Não, mas é o mais temido. E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado, se não é possível ser os dois. Maquiavel. Isso aí. Tem uma frase melhor pra isso. Tem uma frase melhor. Na série do The Office, o cara fala... Se eu prefiro ser... Como é que é? Se eu prefiro ser amado ou temido, na verdade, eu quero os dois. Eu quero que eles temam o quanto eles me amam Essa é a frase perfeita Não é ser temido ou amado Tem que ser os dois Eles tem que temer o quanto te ama Opa, não vi que abri Frutas secas Caraca, cheio de barrinha Hershey's aqui É verdade, acho que o Michael falou na live passada Que tinha granada lá Tem a mesma impressão que tem alguém aqui Que tá querendo entrar Deve ser testemunho de Jeová Vamos ver Ou não E aí, Marco Zang Pro Player de Office Exatamente Caraca, o que aconteceu aqui? Caraca, achei uma base do governo aqui Caraca, achei uma base do governo aqui Sai a noite pra dar um rolê Só deixa eu terminar essa missão Porque eu fiquei a última live mocota Tentando terminar ela, não consegui Aí eu já dou um rolê de noite É mal de boa sair a noite É só você não deixar os bichos te ver Não é difícil O que é esse aqui? Eu não fiz nada? Poxa Oh Ele paga aí, velho Caraca, velho Eu achei que eu ganhei um negócio aqui, velho Esse aqui não é aquela galera que eu já dei na última live Que eu falei que eu não ganhei nada E ele não continuei não ganhando nada, pelo visto Eu vou chutar esse zumbi nele pra ele pegar fogo e morrer Pega fogo aí Ah, não funciona Ah, velho Vai ter uma van aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Vou arrancar tua cabeça Pô, como é que eu pego o gás, gente? Tem algum lugar fácil de achar gás E eu realmente errar, assim Porque eu não acho nenhuma, velho É, vou usar uma machada Igual que eu falei, né Se o item é muito raro E eu não vou conseguir pegar muitos Eu acabo não usando nunca Caraca, eu fiz aqui, velho E o machado dá 184 de dano, velho Vou querer usar em um chefão A tia tá louca ali, não vou ali não Na verdade eu tenho que ir Mano, na... Pô, na moral, eu odeio... Desgraça Eu odeio que o navoador não pega, mano O zumbi falou, por favor, não Foi isso que eu ouvi Por favor, não Vocês ouviram? Por favor, não Eu ouvi, mano Por favor, não Esse jogo é o Dying Light O que caralho foi isso? O zumbi sabe falar em Dying Light? Como que eu... Obrigado, Jonas, pelo limão O que tá acontecendo, velho Oh, yeah Cheguei, cara Cara, eu cheguei, velho Mano, você acredita que eu cheguei, velho Depois de morrer 3 mil vezes Boa tarde, família Cadê o João pra ajudar o Zang? Ele falou que o PC dele tava com problema Talvez possamos trabalhar juntos de novo Deus, Deus Você já assistiu o Zenation? Acho que não Esse jogo tem mais de um final Acho que me falaram isso Mas eu não sei quais são Então não dá spoiler, por favor Mas se fosse pra chutar Eu diria que é um Você fica do lado dos sobreventes E um você fica do lado do governo A prova de que eles são fumantes Já que ele sabe falar, né Parece um pacote de camiseta É hora de você entregar o que prometeu Duas caixas de antesina Eu acho que não Sua lealdade com a torre É só uma obediência cega, Crane A submissão de um covarde A falsas hierarquias Você segue as regras deles e as minhas Sem parar pra pensar Você é como um bom cachorrinho Olha, a gente tinha um acordo Seus amigos precisam de antesina Agora, mais do que nunca, na minha opinião Mas, qualquer homem que segue as ordens de outro Não é um homem completo Tom, permitirei apenas isto Você me prometeu duas caixas Isso são apenas cinco frascos Se quiser mais, te darei uma oportunidade A atleta conhecida como escorpião Jade Aldemir Ela é parecida contigo Traga ela até mim Tem uma arena na qual Os homens lutam para a nossa diversão Queria vê-la lutando para nós Estou curioso para ver o quanto leva Para alguém do calibre dela Desistir O quê? Não, esquece Eu não vou fazer isso Não escuto convicção na sua voz, Crane Você ainda não se decidiu Dá pra ver Você será um cachorrinho E salvará os moradores da torre Ou será um homem E salvará a donzela Vai, pense ao respeito Então tá, né Eu escrevi onde encontro a Gaza Fácil, mas tem limite dentro Que você pode colocar no chat Caraca, mas o lugar é tão grande assim Que isso não deu limite de caracteres Esse limite de caracteres é o YouTube que coloca Ah, droga Ah, lá vou eu chamar o governo no zap, né velho Encontre um local com privacidade para contatar a GRE Aí corta por um episódio atrás Que eu contatei eles na frente da torre dos sobreviventes Esse é o lugar com privacidade É igual, aqui, mesma coisa Tô na frente da torre Os caras tão vendo que eu tô falando com alguém Chama aí a galera no zap, meu querido Vai lá Chamada, cobrada Para sentar, ela continua na linha Após a identificação No final, o Batman morre Júri, muito obrigado pelo sorvete Você estará lá para ficar de olho nela, não? O que? Mas... Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo Por que manterem segredo? Nós não te pagamos para ser insubordinado, Granny Resolva isso Vai se ferrar, babaca Zang, por ter passado a missão uma mil de recompensa Pô, Júri, muito obrigado pelo sorvetinho É só ir depois da ponte, mapa favela Perto dos pescadores Sobe tudo, escala, tela em cima e passa para o outro lado Escorregando no cabo Lá vai encontrar muitos gases, medkit e outras coisas Com carros de polícia e armas Mas também pode ir pela água E por dentro da torre Ah, e onde fica esse mapa favela? Então, os pescadores que eu lembro Fica aqui Essa é a porta dos pescadores, né? Qual é essa? Erva Destino Cogumelos Sei lá Obrigado, Andy, pelos três limões Começou a briga pelo top 1 Atenção todo mundo É o alvo Acabamos de ficar sem gás na torre E até onde eu sei No resto da cidade também Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma E o cara que cuidava do gás, o Jeff Nos deixou na semana passada Ele era meio que insubstituível Talvez eu possa rastrear ele Faça-to talvez uma certeza e rápido Ganhei um titã Dizem que ele construiu sua própria fortaleza Em algum lugar atrás da estação de trem Um sorvete no chat do de live Custa 10 limões Será que estou ganhando XP? Hã? Inflado O que? Estamos chegando no Eric O Eric sumiu, né? Apareceu na live passada Quando eu estava no meio da batalha Doerhammer E não voltou depois Mas no momento a gente precisa Bastante de follow, gente Então por favor Divulguem o link da de live Para a galera dar um follow Agradeço de coração Se vocês puderem fazer isso Posta no Facebook Fala gente Só entra lá e dá um follow É rapidinho Vai me ajudar bastante Porque eu realmente queria fazer live Só no de live Por enquanto Já que eu não tenho mil inscritos no YouTube Aqui no YouTube Tudo precisa ter mil inscritos Como vocês já sabem Que isso? Que isso? Ah o cara expulgou 3 mil Ah não Ah não Não é velho Venha Venha me enfrentar Se você tem coragem Caraca Morreu todo mundo Merda Jade Aqui é o Crane Na escuta Crane Quanta antizina você conseguiu? Escuta O Rice Ele Ele ferrou com a gente Só deu 5 frascos O que? Merda Isso vai durar alguns dias Escuta Crane Temos um problema aqui Há uma infestação no 18º andar Volte imediatamente E não perca nem um pouco dessa antizina Minha filha Eu estou tentando Primeiro eu estou brincando de Skyrim O que é isso? Vocês estavam me encoxando no outro aí O que é isso? Parou Ah então você é um malandrio O que é que tem aqui? Uma faca K47 Algemas Por que eu não posso pegar uma algema? O que é melhor? Arma azul Ou arma verde? Isso aqui é tipo Fortnite? Me ajuda Eu acho que deve ser a azul Pelo dano Deixa eu ver 36 Eu vou tirar o taco de cricket Pega a faquinha aqui Zumbi safadinho Exatamente De live por enquanto Não dá pra escolher a qualidade de vídeo Por isso que eu estou pedindo os followers Que é pra gente Poder ter essa função depois lá E é a função mais rentável até agora Que o YouTube Já que eu preciso de mil inscritos no YouTube Pra receber alguma coisinha Então se vocês puderem divulgar Tanto o link da de live Quanto o link do YouTube Eu agradeço de coração Pra ver se a gente atinge os mil inscritos Esse ano Que já vai dar dois anos de canal Quem diria Caramba É, acho que é azul mesmo Os caras da torre são mó inútil também Pois é, mano Ninguém faz nada Só quer café Cigarro Qual é? Cheguei, rapazes Seguro, é? Eu não confio Deixa eu entender um negócio aqui rapidão Vocês tem um surto no 18º andar Aí, vocês tem Uma metralhadora Duas metralhadoras Provavelmente mais que duas Aí vocês esperam que venha eu Um cara que tá usando um cano Como arma Com o Crane Temos um surto Do 10º 8º andar Vai lá resolver Porque nós não temos como É, vou te contar Viu, mano Ei, por acaso você tá vendo Aquela casa soltando fumaça vermelha? Se algum dos capangas do Ryze ver Vai bater na porta dele Alguém tem que avisar Já tenho problemas suficientes Mas vou pensar a respeito Eu sou da época da campanha dos anões E dos elfos Ah, é, faz um tempinho Zgamer É, muito obrigado pelo follow Meu querido Como tudo no universo pós-apocalíptico Até pegar a câmera do cara lá Ei, tem dente Me dá Caraca, não tem nada que preste Kit médico Tá bom, tá bom Melhor que nada, né Meu querido Pelo menos é de grátis O que você quer me dizer? Senhor Crane Você já ouviu falar De um homem chamado Vulcan Yasf Dal? Vulcan Dal? É claro Ele é dono da Vulcan Engenharia Petrolífera E o homem mais rico de Haran Exatamente E o senhor Dal É um dos seus serviços Eu não sabia Que ele era na capacidade Mas dois engenheiros-chefe Ainda estão nas favelas São irmãos Gêmeos, na verdade Tolga e Fatim Eles estão trabalhando em um projeto especial É confidencial E infelizmente não posso comentar Mas eu garanto Que é de uma importância Sem parâmetros Então nem vou tentar discutir Os dois irmãos São brilhantes engenheiros Mas também são Idiosincráticos Isso somado ao problema De trabalhar no atual ambiente Atrasou o cronograma deles Meu amigo Eu estou cagando Para sua história de vida Só passa a missão Que tem que fazer Você seria bem recompensado Como pode imaginar Fazendo o que? Simplesmente faço o que pedirem Você somente será necessário Às vezes E as tarefas são curtas Remoção de obstáculos Pode-se dizer Irão te contatar Quando sua ajuda For necessária Vou pensar a respeito É... Acho que já está bom Outside Quest, né? Tandam! Vamos nós para o 18º andar Zabu Zamomouchi Demônio do Cano Oculto Jade acabou de me contar Que é uma infestação No 18º andar Tenho de levar Pouco de entesina Para a torre imediatamente Não, Jonas Eu vou mudar de jogo É que só deu uma hora de live ainda Você tem a antesina? Me dá O que aconteceu? Uma pessoa se transformou E prendeu mais algumas A gente podia ter isolado O apartamento Mas Brecken Queria salvar o máximo De gente que podia Deu tudo errado Alguém tinha que dar a ordem E agora perdemos O andar inteiro Até mesmo Até mesmo Algumas crianças É melhor falar com o Brecken Eu vou levar esses remédios Para a Nina Caraca, mas se a pessoa Está se transformando É que vocês não isolam ela, velho? Já que vocês já sabem Que todo mundo se transforma Sem antesina Isola todo mundo Que está com menos tempo De... Quer dizer, tipo Os últimos que tomaram Antesina Estão safe Os que faz tempo Que tomaram Vocês já isolam Porque não tem antesina Entendeu? Mas não Vamos esperar da merda Para resolver Tudo gênero trabalhando Dá licença Família Estava assistindo o que? Cidade alerta? É aqui que recebemos Os anúncios Das entregas De antesina E eles pararam Havia crianças Eu travei A Nina Deve de assumir Talvez ela Devesse ficar no comando Mas que merda Crane Eu não sou líder Eu sou só Um maldito Instrutor de parkour Mas as corridas Então foi você Você mostrou A essas pessoas Como sobreviver Sabe do que os meus bolsos Estavam cheios Quando eu apareci Em Haram? Com os malditos Cartões de visita Eu estava esperando Conseguir novos estudantes Talvez até eu juntar Dinheiro para comprar Uma casa Com a invés Daquela porcaria Que eu alquei Escuta Triste Olha a música Eu mesmo Vou falar com o Rice Opa, opa Espera aí Essas pessoas Precisam de você Olha só Me dá mais um tempinho Tá bom? Tem que ter um outro jeito Um jeito melhor Não entenda a lógica Do jogo de zumbi Que tem uma loja No apocalipse zumbi Pô, Victor É bem simples Se as pessoas precisam Tem alguém que tem E ela quer vender Não que dinheiro Tenha muita utilidade No apocalipse zumbi Mas Chegou a hora De finalmente fazer algo bom Procure um lugar Com privacidade No telhado Para contatar A GRE O telhado Vou ter que subir Tudo isso aqui Voadora 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 Meu nome não é Cranny Meu nome é Zabos O demônio do cano oculto Quanto você bebeu, garoto? Posso ou não? É, é, pode O que foi? Tá vendo aquele prédio? Os sentinelas acharam Ninho de voláteis lá Se a gente acabar com eles As missões noturnas Seriam definitivamente possíveis Então eu tô pensando Se colocarmos alguns explosivos Ah Deus Você ainda não parou com isso? Cranny Temos que fazer isso Enquanto o Ninho estiver lá Nunca vamos conseguir Antizina suficiente Isso funcionaria Somos uma boa equipe Merda, merda Não me solte Não me solte Solta, solta Ai merda Viu? Te disse que somos Uma boa equipe Olha Raheem A gente não tem Nenhum explosivo Nenhum O mais próximo disso São os fogos do Spike É impossível Você não sabe como é Eu só posso assistir Colocar minha bunda Numa cadeira E assistir tudo Sem fazer nada Não quero morrer aqui Cranny Não assim Não Indefeso Se eu sair Quero sair pra fazer algo O que é isso? Me programei pra viajar no domingo Eles me botaram em quarentena Naquilo Momento Momento tristeza Do jogo Olha só Eu vou ficar ligado Ok? Se tiver uma maneira Disso acontecer Tanto faz Procura um lugar seguro Pra entrar em contato Com a GRE Eu tô tentando fazer isso Ai ai Eu vou contatar aqui Onde o maluco tá me ouvindo Ainda Beleza Vamos lá Ai Raheem Escuta nada não Dá licença Eu governo Aqui é Cranny Na escuta O que você quer Cranny? O que você quer Cranny? Entrega Entrega Pelo menos perto da torre Essas pessoas precisam de ajuda Nós te colocamos em Haram Pra encontrar nosso arquivo Não pra ser a Madre Teresa Ou você reconsiderou a proposta do Rice Talvez a senhora Aldemir Até aceitassem cooperar Estar suas habilidades No novo ambiente Comece a nos dar alguma tisina Então Vamos falar do que o Rice quer Ah, é nós agora, não é? Acho que seu pedido está fora de questão Neste caso As coisas ficaram um pouco complicadas Com o Ministério Recomeçar as entregas aéreas Não seria politicamente vantajoso No momento Então se virem, seus filhos da puta Vocês e esse maldito arquivo Eu vou encontrar o arquivo pra vocês Mas vou dar uma boa olhada nele Antes de decidir o que fazer Isso, fala pro governo o seu plano Ah, então Eu sei que vocês têm um arquivo confidencial Que eu tenho que pegar Mas antes de entregar Eu vou olhar ele inteiro Aí daqui a pouco aparece um sniper No topo desse guindaste Me abate aqui no telhado Aí o cara fala Eu morri, né, velho? Por que será que eu morri? Eu sou imbecil, né, velho? Eu falo todo o meu plano Caraca, eu estou no prédio Calma, minha filha Eu estou descendo Ah, me ajudo Mas transformou uma escola Abandonada em um depósito E acho que pode ser Onde ele está armazenando a antizina Se você se infiltrar lá Podemos conseguir tudo O que a torre precisa Você topa? Beleza Eu topo Ótimo Me encontre em um dos vagões Nos trilhos perto da escola Beleza, Jade Escute Se nós não conseguirmos achar a antizina Vamos ter que conversar Sobre o que? Agora não, Jade Primeiro vamos tentar roubar o depósito do Ryze E ver o que acontece O que não fala depois disso Então, meu Deus do céu Esse cara é muito esperto Beleza, eu queria a missão Enfim, vou descer então Zang psicopata Só um pouquinho O cara tem 19 anos E está reclamando que vai morrer Se está em uma cadeira Eu aqui Oi lindão, saudades bebidas Vamos repelir Porque ele não viu o resto Quer dizer, não li o resto Mas eu vi que foi o Zang em reverso que mandou Está sumido, hein, em reverso Eu vi que você apareceu aí no chat O Nurgle Aí está sumido Está olhando o que, meu querido? A bem que você podia me dar uma munição de metralhador aí, né, velho Está de noite? Não está de noite Então, espera aí, velho Vamos deixar de noite Ah, está ficando tarde já Então não vou dormir, não Realmente, só das pôndulas Mas vocês nem viram que eu estava chegando Como é que vocês já estão vindo para cima, velho? Eu estou falando com o Crane Você está me ouvindo? Caraca, esse celular está embaçado, hein, velho Parece que é a Tim me ligando, velho Ih, Fatim Trabalhamos para o Sr. Tal E estamos prontos para te testar Venham o mais rápido possível De licença, família Que lundi Nunca não fale assim com ele Cala a boca, Fatim Sai do rádio Você vai irritá-lo, seu idiota Cala a boca Senão eu vou te bater Me bater? Eu vou te matar Esse zap zap está demais Ótimo Esse zap zap de zumbi está demais De novo o som aí do zumbi Mas não tem zumbi nenhum Tipo o desses aí Que ficava esse barulho quebrando porta Tem nem porta sendo quebrada O jogo põe esse som de zumbi Quebrando porta Eu estou ligado que ele vai entrar É Zangijão É o nick da Steam Exatamente como é o nome do canal Quando que o meu personagem Para de ser um morto Está anoitecendo Jade Sim, sei que ele ia te assustar Mas eu vim fazer a missão de noite Espero que você não se importe Como é que eu entrei Jade? Jade? Alô? Jade? Jade? Jade, eu não sei abrir a porta Jade, me ajuda Jade, me ajuda Cadê a Jade? 8h58 Beleza, como é que eu vou fazer a missão Se a gente tem medo da noite Ah, então vamos mudar a missão aqui Dia das mães, tá chegando dia das mães, vamos fazer Cadê? Seguir missão Encontre a casa de gás Demorou Chegando dia das mães, tem que fazer a missão do dia das mães, nada mais justo Fazer pausa live, tem que pegar água Opa, tranquilo, vai lá Conquer, valeu pelo follow Tô zoando, tô zoando, pegadinha, relaxa Você tá falando que ela tá aqui? Ah Tá louca minha filha? Tá maluca? Tá de noite O que você está acontecendo na escola? Os homens do Tarreira estão retirando caixas de lá faz horas Precisamos ver mais de perto O que tem nas caixas? Boa pergunta Se for antezima, precisamos dela Tchau 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 Não tem suco de laranja no jogo, Conker. É só a gente esperar aqui aparecerem um zumbi daquele poderoso lá em cima deles, não tem segredo não. Não, o cara vai me entregar. Aquele cara devia morrer queimado. Não tem dúvida que ele morreu. Pera aí, novo nível de agilidade, cadê? Aperte espaço enquanto corre por inimigo para executá-lo. Pular por cima. Bom, esse aqui é bom. Força. Coloca esse aqui. Opa. Dizem que sua partilha já está privada? Não faço ideia. Aparentemente não. Público. Quantos bandidos tem aí dentro? Só vi os que entraram depois do Tahrir, mas eu tenho certeza que tem mais. É melhor usarmos entradas diferentes, cobrirmos mais terreno e fazemos menos barulhos separadamente. Tem uma granada. Não precisa de estratégia não. É só granadar os caras. Ih, rapaz. Aí, eu falei, era só esperar. Olha o zumbi lá já. Ah, é óbvio. Daí tem que pegar a missão que eu estava fazendo. Irmãos. Sem tempo, irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. Espera, 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 espera. Ah, é óbvio. N sahara 1 Estava ouvindo barulho, mas eu não sabia que era o chato Onilda ali em cima. Eu acho que dá para subir aqui Mas o jogo está público Opções Opções de sessão Está público Visibilidade da partida Público Está público Obrigado Jonas pelo limão Sobe ai meu querido Dá uma mãozinha ai zumbi Como é que eu subo ali Não sei que todo dia vejo suas lives Só não comento É sempre bom que comente Para não me sentir sozinho triste Sobe, sobe, sobe Desvia Nossa senhora Perdi minha vida inteira Só não te dou outra Porque minha voadora Eita É sempre Uuuu Ah não pegou a voadora nele Mano Não sei que você já viu o jogo Mordal se sim para esse comprar Nunca vi Não pegou a voadora nele Mano apertei certinho Putz Apareceu aqui de novo YOLO A noite né Porque aqui é Hardware mano Missão de dia Missão de dia é muito fácil É tem coisa melhor do de lá velho Você pode mandar gif velho Qualquer lugar que você pode mandar gif Enfiar um lugar bom para você ficar Pula aqui Pula aqui Pula aqui Aí pula aqui Pá Aí pula aqui Pula Pera, 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 pera Ai Filho da... Caraca o bicho é um sniper velho Ele nem ta me vendo Mano vocês não ta me vendo Nem ferrando Ah beleza 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 Aí velho Aí ó João não entra pra me ajudar velho? João não entra pra me ajudar velho? Oh Está por aí Em algum lugar Ah isso é muito zoado mano O bicho ele te pega ele trava Não dá pra fazer nada É usa a luz não adianta nada velho Que adianta usar a luz? Você usa a luz aí o bicho do nada pula e te trava Não leva Não entendi nada desse negócio na moral mano Fica aqui usando a luz igual um idiota e não serve pra nada Ah beleza Não consigo nem subir no negócio agora A professora pediu pra fazer um texto já com o tema Aí ela disse que depois era livre Depois ele trocou de novo o tema Aí eu fiquei muito puto Tive que arrancar duas folhas Normal meu querido Aí ó O cara já ta em cima de mim já velho Ah esse negócio é chato pra caralho velho Oh mano na moral mano Qual que é a graça disso aqui? Não tem como matar o cara velho A live fica gravado depois Não adianta nada mano É um desgraçado invadindo meu jogo O cara sempre sabe onde eu estou parece mano Tem hora que ele consegue dar insta-kill e tem hora que não Por que eu estou usando minha arma? É porque é faca AK-47 desgraçado Faca perfeita pro combate Toma! Desgraçado lixo Que é faca AK-47 inferno Nossa eu ganhei 7 magic kits Por que eu ganhei 7 magic kits? Imagina que não acabou né Vai vir ele encher o saco de novo Porque se o cara consegue não dar insta-kill Por que eles sempre dão insta-kill Quando alguém me invade? Putz, mas é bagulho longe pra cacete Esse ninho hein Como que eu... Que? Como que eu destruí isso aqui mano? Tô vendo você meu querido Ah beleza, o cara chamou o reforço Isso pode produção? Ai o cara tá jogando a língua em mim mano Não sei fazer nada 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 Bugou, bugou Ai meu deus Melantreira não carrega velho Esse bagulho é o que velho? É pilha? Ah morri, morri Tem 47 zumbis aqui ajudando o cara velho Escondido o barril do Chaves aqui velho O cara mandou uma horda de zumbis Por que que eu não tenho poder? Fique atento Ai velho, vou tentar mais uma vez Se eu não conseguir eu vou sair dessa bosta É muito sem graça isso velho Na moral Pô, bati 47 vezes esse ninho do cara aqui velho Ele me dá insta-kill e eu não consigo dar insta-kill em nada Não destrói mano Caraca mano Caraca mano Tem mais um ninho ali Caraca 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 ou gunas Caraca Hum. 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 Estou vendo ele, a Louise nem pegou. A gente está atrasando 47 zumbis aqui. Caraca, o zumbi é muito profissional, um lutador de UFC treinado por um dos maiores mestres. Ah, beleza, né? Não, beleza, 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 beleza. Parece ser o corno. Aí, morri. Eu não consigo ver nada! Cadê esse web namorado? Que bicho chato! Eu não estou vendo! Eu não estou ouvindo nada! O som bugou tudo! Falou, Jonas! Ou não. Na moral, mano... Chega, né? Como é que eu saio disso? Ai, como é que eu saio dessa chatice aqui, velho? Não, eu não quero sair do menu, eu quero abandonar. É chato pra caramba isso aqui, meu parceiro. O cara me dá instaq a hora que ele quer, eu tenho que dar 47 hits para matar alguém. Prefiro fugir dos zumbis, assim, da máquina. Prefiro fugir dos zumbis, assim, da máquina. O cara tem que ganhar ainda, não basta destruir os ninhos. Eu destruí dois e não ganho nada. Só XP. Eu ia responder o Nervo, velho. Desgrida, meu parceiro. Ah, filma, velho. Então, Nervo, eu vou mudar de jogo sim, velho. Daqui a pouco. Quando der duas horas de jogo, mais ou menos. Mano, toda hora eu já mato... Toda hora eu mato vocês, velho. Não adianta nada, eu morri. Toda hora eu vim aqui, mato vocês. Aí o cara veio, acabou com o meu jogo. Aí tem que começar de novo essa bosta, porque eu já perdi minha vida inteira. Você enfraqueceu ele, aí ele não te dá instaq. Isso aí que utiliza melhor a forma de seus bala. Ah, desculpa, porque eu cliquei sem querer, na verdade, na arma. Aí acabei clicando na arma, né? Falei, ah, vai que a arma mata mais rápido, né? Já que... Senão o bicho me dá instaq enquanto eu tô batendo aqui, hein? Entreguei em choque. Aí eu gastei a arma. Eu tava pensando em jogar um hammer, só não... Só não online. Caraca, velho. Isso aqui foi jogada de mestre, hein? Vai no online rapidinho, ok? Mas eu já tava no online. Caraca, mas... Que isso? Larga do meu pé, chulé! Caraca, tem 47 pes... Não. Não. Cês não tão me vendo, cês não tão me vendo. Cês não tão me vendo. Caralho, socorro Ai, eu errei, eu errei, voadora, não Não, 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 não Como assim, velho Quais as chances de ter um filho da puta que explode dentro do negócio, velho Ah, mano It's a trap Ah, não é possível, velho Oh, tá mó bom, velho Tinha dado muito bom, mano Grito super masculino? Ah, velho, se você quer masculinidade, está no live errado, meu querido Aqui é reações completamente naturais de um cara desesperado Correndo a noite de zumbis que querem me dar um abraço apertado Por trás E lá vamos nós de novo Quem diria que entrar na escola era tão difícil, não é mesmo? Então, crianças, não saiam da escola Fiquem nela Porque vocês não sabem quando vocês conseguirão entrar de novo Se é que vocês me entendem Tá chovendo É agora, é agora, é agora Não, o cara vai explodir, o cara vai explodir Explode Explosão, chacabum Abre a porta Ou Não tem ninguém pra explodir Fecha a porta Yes Por que que tinha merda de um zumbi aqui dentro Se agora não tem? Ah, pelo amor, mano Fiz uma estratégia bonita Eu vou adivinhar que os caras metem um zumbi aqui dentro, velho Dizem que se a gente não sair da escola, como eu vou ver suas lives Não, mas vocês tem que sair no horário, tá ligado? Não é sair pra fugir da aula, entendeu? Eu peguei uma faca aqui, velho Vou tirar essa pá militar aqui Faca dentada Oh yeah Vamos ter os zumbis De escola Ok Voltei um filtro, tinha encostado no outro e faltou luz Cheque as salas de alma É o local mais provável pra usarem de armazém Em uma única noite ele já morreu mais de seis vezes Respeitar, ok Respeitar minhas habilidades Viva, ria, aprenda Ok Tem coisa pior com um apocalipse zumbi na escola, velho Pô, não posso levar esse negócio aqui não? Isso aqui era o meu armário Guardava prega no meu armário Vai ter jump scare muito certeza aqui, velho Mas é certeza que vai ter um susto aqui, velho Biologia aí, sabe errado, desculpa aí professor Mas já, mano, já se segura na cadeira aí que vai ter susto, velho Tenho certeza Escola é o pior lugar pra você se assustar, mano Aí vai cair um zumbi Não, não Pegadinha Achei que ia ter um zumbi aqui Mas aqui talvez, ó 3, 2, 1 Não Aí mais um Nokia, mano Obrigado, Yuri, pelos cinco limões Nossa, essa escola parece aquele filme de terror com menininhas fantasmas É, eu espero que não tenha nenhuma dessas aqui Porque senão eu vou sair correndo aqui Já tô sozinho em casa Se tiver menininhas fantasmas nessa escola, né, senhor esqueleto Se tiver um negócio desse, velho A gente corre, velho Não tem como ficar aqui, não Vamos lá Crianças, sentes, por favor Por favor, obrigado Sou o professor Leandro, de biologia Como vocês podem ver É, opa Peraí que senão a aula não vocês vão enxergar, né Então hoje aqui, como vocês estão vendo na minha letra maravilhosa na lousa A aula não é de caligrafia Porque se fosse, eu obviamente estaria reprovado A aula aqui como vocês estão lendo É de biologia Então, presta atenção nesse caralho aí, mano Tá rolando alguma coisa aqui dentro Boa tarde, família Tem que falar pro faxineiro, né, velho Tá mal fedor aqui, mano Caraca, como é que na Apocalipse zumbi o vaso tá limpo, mano? Olha o Michael pelo limão O cara é professor de Lord Warhammer Queria Quem sabe um dia E aí, lanterna Vai apagar mesmo, caramba Obrigado, Michael, pelos quatro limões Mano, por que que minha lanterna tá apagando, velho? Eu já tô em choque Não precisa ficar apagando a lanterna, não, caramba Eu sou medroso Mano, eu vou equipar minha granada aqui, velho Porque eu tenho amor à minha vida, tá ligado? Então, na dúvida, a gente joga uma granada Rolamento pra trás Salto com pirueta Área restrita Apenas pessoal do militar armado Os autorizados Obviamente que sou eu, né Não Não consigo ir por aqui Mano, eu tô vendo um susto, velho Vocês não tem ideia Porque, mano, eu mexi na maçaneta E eu ouvi um barulho, tipo de Alguém fazendo Atacar de mim Caraca, no jogo Não foi aqui, não Deixa eu até olhar, né Vai saber Então As menininhas aí apagando a lanterna Para, mano Eu vou jogar assim, então Ah, nem fuderam, mano Mano, nem fuderam A porta abriu sozinha Tchau Nem fuderam Chama a auto pra essa missão Não sou eu Vai se Mano, não tem cabeça Fazer isso Os caras Jogam a ultilast, zé Jogo Eu jogando a ultilast Aqui, ó Não consigo andar, velho Tenho medo, mano Me deixa em mundo aberto Mano, a vontade Você põe no lugar fechado Acabou, velho Não tem Depressa, malditos A gente não tem o dia todo Pra essa meta E esse é o último lugar Que eu queria estar de noite Uma escola? Idiotas, algum de vocês pensou enxergar o solo? M mais Z Igual a M e Z Mano, por que que minha lanterna tá apagando, velho? Alguém me ajuda, pelo amor Dos deuses O que que eu faço pra lanterna parar de apagar, velho? A lanterna não para de apagar, mano Quero chorar, quero chorar, quero minha mãe Eu acho que eu tenho que ir naquela porta ali Certeza que vai ter alguma pessoa que sofria bullying na escola aqui no armário Mas certeza O que que é isso? Que álcool Pô, eu precisava de um álcool Eu precisava vender minhas coisas, né? Eu devia ter vendido quando eu fui pra lá Deixa eu incrementar minhas armas Se eu lembrar como é que faz isso Porque eu não lembro Aqui é o martelo de construção Aí tem que vir em incrementar Encaixe vazio Dano Manuseio Põe aí, lutador Confirmar O cacete Lutador Confirmar Aí, meu rifle Acho que não dá pra fazer nada Incremento aqui a chave francesa Durabilidade Deixa eu ir com a Da faca Primeiro Faca Vai pra cá Incrementar Dano Durabilidade Pronto Você já aplicou o mod? Está pra ser Você já aplicou o mod? Sim Vai se ferrar essa lanterna, mano Dizendo que para a lanterna parar Tem que matar as meninas fantasmas Preciso respirar Pausa Como assim, mano? Por que? Está tudo bem aí, João? Está com asma? O que aconteceu, velho? Zeng, só não olha pra trás Quando eu vou treinar a pagar Depois você vai morrer Ah, está brincando comigo É o Slender que está aqui Boa tarde, família A aula aqui é de... Não sei Posso pegar esse tintor, não? Que esqui, meu querido? Está maluco, velho Oxe Ele abriu essa porta tão devagar Que por um momento eu temi pela minha vida Pô, estou tendo uns calafrios real aqui, velho O que está acontecendo, velho? Por que eu estou com medo de jogar isso aqui, velho? Vai ter susto Vai ter susto Vai ter susto Não vai ter não Pegadinha, pegadinha Ai, que medo Pô, vai ter um zoom ali Vai agora Agora que eu vou voar 3 metros pra trás Outlast é pros fracos O jogo bom é o Uculest Assim que eu não manteio Aparece na tela Seu coração já sai pela boca Né? Não entre Eu rio na cara das regras B Claramente de Granada Desliga aquela merda Os zumbis vão ser atraídos para escorrer Ah, mas caramba, velho Vai ter que colocar de aula agora Encontre e mate ele Cinco estragal linja Granada Pelo amor de Deus, Green Desliga a porra do alarme Ou você vai se ferrar Encontre o escritório Caramba, eu preciso de mais 10 granadas Pra fazer essa missão Mano, granada é vida, velho Me dá granada que eu zero o jogo Sério Ah, posso fazer assim na real Eu pego esse martelo Eu desmonto ele pra ganhar item E pego esse B de granada, Zang Exatamente B de BOOM E aí, velho Onde que des... É aqui Ha Que susto, filho da puta Não, vou morrer Deixa eu usar o Magic Kit Deixa eu usar o Magic Kit Pegadinha, pegadinha Venha na porta, venha na porta Se você tem coragem Não, ele tem coragem O cara é imune à voadora O cara é imune à voadora Não, não Ele é o meu maior inimigo Como que o cara pode ser imune à voadora É a minha arma mais mortal desse jogo Putz, eu vou morrer, velho Vou morrer Ah, eu sou horrível, mano Vai se ferrar, cara O clima de terror foi pro espaço com essa trilha sonora Realmente Tava melhor sem Zang, você me assustou com o BOOM Desculpa Zang, aceita amizade aí Na moralzinha Que amizade, meu querido Você tá maluco, velho Você tá falando, velho Calma aí Ah, nice team, velho O cara não fala nada Como é que eu vou adivinhar, velho Tô jogando FBI, open up Nos encontramos de novo, hein Ah, agora você não é imune Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Caraca, que cabeça é essa? Já tem que pegar uma chance crâniana Dobrei, velho Toma Toma Aê, caramba Respeitar a minha jogabilidade muito boa Obrigado Aqui não temos gameplay de qualidade Assim Só mestres jogando E olha lá, o cara Ok, tem um Uchiha ali na frente Aparentemente, né Caralho, já é difícil, meu querido Você acha que me engana, meu querido? Você acha que me engana Que você não tá Cara, que ele tava morto mesmo Eu jurava que esse zumbi ia pular em mim É... ok Sem tom Sem churra É o justo do dragão de água Mas pra quem não sabe Mas não funcionou Boa tarde, família Aqui a aula hoje Ah não, gente, tem que entrar Desculpa Desculpa aí, gente É outro professor Substituto Não sei como atacamos de novo, hein Ah, velho Como que os caras É imune à voadora, velho É a minha arma mais mortal Desse jogo E os caras conseguem Peraí O cara sabe bloquear, mano Eu nem aprendi Essas técnicas ninjas ainda Minha lanterna apagou Calma Como é que você me acertou, velho Opa, caiu Caiu É a estatística Caiu, virou a estatística Caiu, virou a estatística Engraçado Caralho O João chegou do nada aqui João, código Morse O cara é imortal, velho O cara é o boss final do jogo Só isso Não, eu vou jogar uma granada nele, velho João, sai de perto Granada Se ele levantar, meu amigo Aí não tem o que fazer Minha arma de fogo Tocou uma bala Boa tarde, família Aqui hoje é aula de química Então eu espero que vocês tenham trago O coquetel molotov de vocês Hoje, criança A gente aprende a fazer um coquetel molotov Exatamente Então pra quem não sabe o coquetel molotov Nada mais é do que uma garrafa de vidro Com álcool dentro Um papel que você coloca na boca da garrafa E você taca fogo e arremessa no seu amiguinho Exatamente Agora você aí Que está aí na sala de aula Pega a sua garrafa Coloque álcool dentro da garrafa Como eu estou fazendo aqui agora Aí você acende a ponta E jogue na mesa ao lado Se você fazer a mesa pegar fogo Você conseguiu fazer tudo certinho Parabéns, você passou na matéria Se não, continue tentando Eu não vou ficar aqui pra ver isso acontecer Então Até a próxima aula Falou O resultado da aula tem que ser esse Mano, tá tocando Você Que está fugindo Caraca, o João está teleportando FBI, open up Caraca Caraca O zumbi gritou igual o T-rex do Jurassic Park E aí, João Sai, desgraça Espera, João Eu vou te salvar, meu querido Não tema, João Levante-se Ih, minha arma está ineficaz Ih, esse aqui também Zumbi imortal, né, velho Que isso O cara está dando slide no zumbi Isso é possível Não consigo dar slide Como é que eu dou um kit pro João, gente Não sei Você me assustou, velho Como que eu te assustei, né Ele está maluco Curar Ó Ó O suporte trabalhando Deixa eu usar um pra mim também, né, velho Venha, João Me siga Para a vitória Vamos no modo stealth The Snake Eyes Mais um banheiro Dá licença Privacidade, por favor Pronto Pronto Nossa, eu vou lá que ele vejei real fazendo esse grito agora É biblioteca, velho Cuidado, João Cuidado, João Ele tem uma arma Molotov Boom Queima a biblioteca Aqui é a grande arte, meu querido Batinhou ou passou O cara sobreviveu a um molotov Ah, não Ah, não O cara é realmente um deus O cara é um deus, né, mano Caraca, mano, eu corto, ó Ó habilidades, ó Habilidades Caraca, mano Mano, pera aí que acabou minha estamina Acabou minha estamina Calma aí, meu querido Sou um punho de ferro aqui, meu querido Só que eu uso armadas brancas Putz, grilo, né, velho João, socorro, João Eu tava comendo esse seu tom grito Porque o cara quebrou a porta Ah, desculpa, mano João, me ajuda, João Não, João Como que os caras sobreviveu a um molotov, velho Deve ter jogado a granada FBI invadindo para resgatar os lones Aprendido por outra escola Caraca, João Vou morrer em 5 segundos Obrigado, João FBI, eu pei não Vai lá, escada abaixa, otário Na verdade, eu vou reparar, é melhor Vamos, João O cara tá vivo aqui ainda Tá aparecendo o pontinho dele vivo aqui E aí O cara tá vivo ainda Não morre não, mano Não morre, bugou Acho que a gente tem que matar os que tá lá na frente Então Dizem que tem Team Fortress, não tem, mano Surpreise, motherfucker Chuta, chuta, chuta 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 na barriga É escola, não é, velho Olha o bullying Olha o bullying Olha o bullying Olha o bullying Chuta na bunda Chuta na bunda Chuta na bunda Na bunda Chuta na bunda É, esse cara já se afogou no próprio sangue Como é que ele tá vivo, velho Na moral, mano Como que esse cara tá vivo Cacete, velho Claramente aqui podemos ver uma prova que a terra é plana, né A escola já ensinando aí A verdadeira teoria da terra Que a terra é plana Todo mundo que discorda Obviamente não entendeu nada de geografia Então aqui tem uma prova viva que a terra é plana Pra quem discorda é escrito muito, né Tá, reviste o lugar por antesina Vamos revistar o lugar Cadê? No armário, talvez Prego Ah, deixa eu me curar aqui, né, velho Muito satisfatório o bairro dos chutes e cabeça estourando Pois é Você chutando os caras no chão parece que eu faço com o otaku da minha sala Que falou que o Naruto é ruim Pera Você chutou um otaku da sua sala Que falou que o Naruto é ruim Mas se você chutou o otaku Isso não torna você um otaku Não Você chutou um otaku e reclamou do Do Naruto Você chutar um otaku e reclamou de um anime Não torna você também um otaku? Não entendi Acho que é aqui, né Caraca Dei de nada de antesina Mas ainda não fui na sala de aula C O subsolo é bem grande Encontre a chave Eu vou te achar por lá Não chute assim seus colegas Assim que ele seja imortal Igual a esse homem Exatamente Compro lanterna que dure Ah, só tinha que bater, né, velho Caraca, velho Quem vem de biquíni pra escola, mano Ih, rapaz É que eu prendi o zumbi na mesa ali, ó Boa aí, desgraçado É agora que o zumbi percebe que vazou tudo Não, pô, eu tava olhando Não morre o zumbi, mano Nossa, mano, eu prefiro ver o Zang do que o Peppa Ou, já tô melhor que a Peppa Então já tá Já é alguma coisa na vida, né Mais um banheiro Alguém fez um rostinho no banheiro Pessoas que escrevem no banheiro Nunca vou entender Toda escola tem Pelo menos as que eu estudei tinha, né Pessoas que escrevem na porta do banheiro É muita falta o que fazer, né, velho Filha da... Mano, o bicho veio do nada, velho Parece que ele sabia que eu tava descendo Zang matando os caracudos só porque fez proerd Como assim, velho Ô, João, me ajuda aí, mano Tá trancado Tem zumbi aqui dentro, tá trancado É tipo, oi, boom, dia Que isso, mano A torcida do Corinthians aqui, velho João, socorro, João Elas são imunes da voadora Chutei a canela dela, João Caraca, o João me abandonou, não, mano Aí, voltou Muito bem, João Cuide delas, eu vou embora Caraca, ela plantou balaneira, velho Morreu, 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 morreu Morreu, calma, morreu Meu Deus, Zang, essa foi ruim O jogo tem uns 5 anos e o Zang joga como novato Pô, mas eu não jogo jogo há 5 anos, né, velho Você não entendeu que ainda eu só compro jogo quando tá na promoção? Então, é, lançou 5 anos, eu comprei faz 1 É bem possível que daqui a pouco eu tenha que fazer uma pausa na live Porque eu vou buscar minha namorada na estação, gente Mas eu vou voltar, então Se vocês puderem esperar, eu agradeço Você podia me dar esse pé de cabra aí, né Meu Deus, Crane, você é um imbecil Por que não bota a sua cara na porta e grita Ei, aqui, venham nos pegar Ei, visou outra, não tem problema uma abordagem Mais direto Puta merda Isso é Explosivo plástico, não é? Escuta, leva essas coisas pra torre Eu lido com esses filhos da puta Não seja ridículo, vamos lutar juntos E arriscar deixar tudo isso com eles? Não, vai na frente Eu cuido disso, me encontra na torre Me promete que não vai deixar a Rhyme chegar perto daqui a mim? É claro, eu prometo, eu prometo, agora vai Chute na cara do desgraçado imortal Caraca, pera aí, você gostou do reforço, João Eu queria queimpar Eu quero queimpar minha granada, velho Pô, era o momento perfeito pra jogar uma granada, velho Pera, 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 pera Por que eu não consigo queimpar? Ah, esses caras são tudo imortal, velho Não adianta tentar voar dor não O cara morreu de susto Pera aí, deixa eu arrumar minha arma e a gente brinca Ah, beleza, cara, tem uma pistola, né, velho Morremos, João Morremos Ah, deixa lá, a minha tá me esperando, mas tô aqui, pô Não, velho, vai lá, velho O cara abriu o craft no meio do combate, aí é bolado Bom, mas eu tenho culpa que não tem um botão Que eu possa apertar pra equipar meus itens Aí, ó, não consigo equipar nada Por que que não tô deixando conseguir equipar nada? Surprise Mano, o cara tomou voadora nas costas, velho Nas costas, o cara fica em pé O desgraçado, né, velho Olha isso Quem tomou voadora de dois pés Fica em pé, meu parceiro Não existe a pessoa assim não, mano Caraca Eu criei uma nova brincadeira Rolamento Eu prendi o cara no armário Ah, achei que ele tava vivo ainda O cara começou a rolar infinitamente ali, velho Achei que eu tinha criado o peão do filme Inception Segure F para sair da escola Ô, João Você pulou o negócio, João? Ô, João Não pula, velho Ah, que beleza Olha um caracudo aí Sai daí, ô, droguinha Sai daí, ô, droguinha Aê, tá louco no crack, velho Só crucificam o Zang no YouTube Pois é, mas você viu, velho Eu tô aqui Jogando o que sei Fazendo a minha maior habilidade do parkour aqui No apocalipse de zumbi Mostrando como você sobrevive numa situação extrema como essa Quase um programa da prova de tudo aqui Os caras criticando minhas habilidades, velho Brincadeira, né, velho Falou, João Quem mandou não saber sobreviver à noite? Ha, ha, ha Explorador Eu sou quase Pedro Álvares Cabral Qual facção você vai jogar no Armour depois, João? Você diz hoje? Provavelmente um Issyland Que é o que eu tô jogando Armadilha de cerca? Olha só, garotinha Nem sabia que dá pra fazer isso Voadora Ah, velho O jogo não deixou da voadora, mano Saeed me falou dos explosivos que vocês encontraram Que ótimo, né Jade entregou pra ele Não, Reverso O limão você pode pegar No tesourinho do chat Não precisa apagar, não Meu parceiro Omar tá se certificando Que Saeed coloque ótimos cronômetros nas bombas Nós temos que dar o fora antes que elas explodam Oh, nós? Não existe nós Quer dizer, o ninho tem que ser destruído E agora é possível, mas Eu vou fazer isso por conta própria Valeu, Marco, pelo sorveteinho Eu vou executá-lo perfeitamente, eu prometo Mas Ai, merda Não adianta discutir com você, não é? Ok Eu te chamo assim que eu sair de terminar Então, estamos de acordo? Acho que sim Estamos ou não? Sim Estamos de acordo Tá, mais uma coisa Eu tenho visto esse tipo estranho de infectado O Dr. Zero está no trailer Eu queria falar com ele Não, ele tá na enfermaria visitando a Dra. Alina Obrigado, nos falamos daqui a pouco 10.000 K Faltou muito pouco para subir de level Força Golpe poderoso que causa dano maior Mas consome mais estamina Segure bem para executar Segure bem, acho que não é bem É, sei lá Sei lá, enfim Armas com mais eficiência Armas corpo a corpo Se desgastam muito mais lentamente Por favor Que é um lixo Ok, está dançando um funk aí, João? Acho que o João está dançando um funk aqui, gente Então tá, né Fica aí com o funk aí Fechar a porta aqui Você fica aí Não dá para fechar a porta Não é aí embaixo não, mano Oxi Então tá, né O que está acontecendo aqui, velho? O que está acontecendo aqui? Foi isso que eu perguntei O Bair se trancou no quarto A gente ouviu ele gritar Ó Talvez se transformou E se ouviu isso? Eu não consigo abrir Quer tentar? Você tem o clã Skyrim? Eu tenho, mano É o que eu vou gravar na próxima campanha Bora, João Se você sabe arrombar Passa o profissional aqui, velho Esse clã esquisito É o que eu vou gravar na próxima Boa tarde, família Me ajudem O que aconteceu? Não consigo me mexer Parece que meu peito vai explodir Tá se transformando? Não, não Eu tomei uma antizina E a dor começou O vidro tá no chão O que você injetou era porcaria O que? É falsificado Onde conseguiu isso, Bair? Por favor Eu preciso de um médico Primeiro me fala Quem te vendeu isso? Não posso Eu prometi O cara é muito útil Ele traz coisas de fora Tipo antizina falsificada? As pessoas poderiam dar isso pras crianças Quer que elas passem por isso? Não Claro que não Então me fala Quem te vendeu isso? Yusuf Ele é um dos sentinelas Yusuf Ele mora no topo Eu vou chamar a doutora Lina Por favor Rápido Eu espero que os senhores estejam gostando da live hoje meus queridos Porque hoje eu estou mais soltinho aqui Porque eu estou tipo sozinho o dia inteiro em casa Mas daqui a pouco eu não estarei mais Então Espero que vocês estejam gostando da minha live Quando eu estou livre para gritar à vontade Ele não está se transformando Mas precisa de um médico O que eu faço? Ah porque eu não estou selecionando essa missão Eu sou um gênio Você deve ir atrás de um Você deve ir atrás de um Um o que? É aqui mesmo E aí Ziri E aí doutor Tem um minuto? Oh É aqui Certo? Como posso ajudá-lo? É Crane Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi? O que me viu e correu feito um foguete para longe de mim? Bom eu acabei de ver mais um E ele fez a mesma coisa Hum Acho que ouvi seus colegas falarem sobre tais criaturas Fumou tanta pedra que a pedra está no corpo É assim que eles chamaram Pelo visto eles têm preferência por certas áreas da cidade Mas só parecem de noite É Cracolândia Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra? Ah claro É Pokémon agora né velho Vou pegar Pokébola e jogar na testa Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental Bem, não vamos nos apressar Obtenha uma amostra Mas tem que ser fresca Então você vai ter que trazê-la rápido Ok E onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles Então tá É... Cadê esse irra gente? Caraca eu vou... Acho melhor você dar uma olhada nisso Sem querer estamos fazendo a missão Tá errado É falsificada Alguém no vigésimo andar Tomou agora não consegue nem se levantar Se você estiver usando a minha coletânea Usa a facção do deserto da Bretonha Dá um gritão Tira a camisa então Não velho Não é assim também Não é bagunçado assim Não machuque Você acha que é só pedir que eu vou tirando a roupa assim? Brincadeira Não vou tirar não Inclusive eu tô usando uma camisa do Game of Thrones Dos Starks Fazendo jus aos lobos que não são valorizados na série Mano é aqui mesmo velho Onde você tá indo João? Esquece a missão aí meu querido Sai de quest e eu faço depois Tô chamando o elevador aqui João Se chegar eu não vou segurar não velho Na verdade eu não postei minha coletânea em lugar nenhum ainda né Pera aí que eu vou pegar o link pra você Só que Na verdade eu acho que você não tá usando o launcher do É porque o launcher do jogo mesmo não tá funcionando Com a coletânea Porque ele tá bugado Então deixa Não, deixa quieto Não vai funcionar Tem que usar um outro tipo de launcher O Kaedrin Mod Launcher lá Pergunta pro Grombrindon no Discord lá Ele te ensina a usar Me dá uma K-47 Você sabe onde encontrar esses fugitivos? Infectados super rápidos Com os cobertos por feridas verdes Ah sim, sim Posso te mostrar a direção certa Aqui, aqui e ali Não tô vendo nada Apesar de que pra mim Se os problemas não procuram você Você deveria procurar os problemas Sabe as palavras Obrigado Caça um fugitivo durante a noite Tipo assim Uma amostra de tecido Ah, que maravilha Né, velho Vai com a facção do Dos homens lagartos lá Que lançou Do Terrem Hawin Bem legal Pera, mas tem que Tá de noite? Não, não tá de noite Tem que deixar de noite Na real, vamos aproveitar Que a gente não vai Vamos deixar pra fazer essa missão depois Gente, eu vou Parar por aqui Agora Bora